Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, voltei com mais um diário de emagrecimento, voltei para contar para vocês como que foi esses últimos 30 dias. Hoje é dia 30 de março, está fazendo seis meses de reeducação alimentar e na última pesagem eu estava pesando 66.6, hoje eu subi na balança, estou com 65.2, isso, estou com 65.2, estou muito feliz, porque mesmo sem estar fazendo academia, para quem não sabe, eu tive que parar a academia esse mês, tive que colocar outras prioridades na frente e com essa crise as coisas estão bem difíceis para nós, para todo mundo, né? Então eu tive que parar esse mês, mas eu pretendo retornar sim, porque a academia é algo que me deixa feliz, é algo que me deixa contente, estar lá fazendo, empolgada, motivada, é essa palavra, motivada. Então assim, eu pretendo voltar mês que vem agora, fé em Deus, tudo deu certo, vou tentar fazer. Enquanto isso, gente, eu estou fazendo exercícios em casa, em casa tem muita atividade legal, aqui a gente fica bem morta de cansar. Tem os níveis, né? para iniciantes e até o avançado. Avançado é muito bruto. 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 E estou aí na luta, né? Tem que ter bastante disciplina, bastante foco para conseguir fazer atividade física em casa, mas com fé em Deus. Neguinha, mexe aí não, neguinha. Você vai derrubar. Vai, não vai derrubar com essa menina. Tem que ter bastante foco e disciplina, gente, e a gente que é do dentro de casa fica sempre colocando uma coisa na frente para fazer primeiro e tal, e vai ficando, vai ficando, e a gente acabar não fazendo atividade física, ao menos comigo acontece isso. Cristal! O que é que tu tem de cheiro aí, Cristal? Hum? Então é isso. Hoje eu estou pesando 65.2. Também quero contar para vocês que eu estou muito feliz que antes as minhas calças número 40 não estavam entrando em mim, e agora estão entrando tantas que têm stress como as que não têm stress. Tem umas ainda que tem uma forma menor, que é número 40, ainda não está se ficando legalzinha, mas entra e tudo, mas, tipo assim, está apertada ainda, mas daqui uns dias, confiar em Deus, estarão ótimas. Estarão ótimas e eu estou muito, muito feliz. Quer deixar um recadinho aqui para as pessoas que me seguem, que estão tentando emagrecer, que estão nessa luta também, para elas não desistirem, persistirem, colocarem Deus à frente, que vai dar tudo certo. Eu também tive momentos, assim, porque eu luto contra a balança desde meus 7 anos de idade, hoje eu já estou coberto dos 7 anos de idade, então, assim, as coisas vão ficando mais difíceis ainda, o emagrecimento, né, quando a gente vai ficando, a idade vem chegando, então, assim, é muito complicado, eu sei, eu já passei com diversas coisas, a gente não deve desistir de tentar nunca, nunca, a gente não deve abrir mão dos nossos sonhos, tem que correr, tem que ir atrás, tem que buscar mesmo. Eu vou marcar nutricionista novamente, porque a meta era 65 quilos, eu estou quase atingindo, né, só que é na minha balança, na dela sempre dá um pouquinho a mais, eu não sei se eu espero emagrecer mais um quilo, um quilo e meio, para aí, eu estou ainda pensando nessa possibilidade. Então, eu vou colocar umas fotos aí no final, usando as calças, muito feliz, para vocês verem, tá bom? Então, o vídeo de hoje é curtinho, um beijão, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho